Eu estou aqui na terceira conferência nacional de economia solidária em Brasília. Nesse momento está acontecendo uma mesa temática no Auditório Master com o tema o Brasil e a economia solidária. Esses estandes que vocês estão acompanhando são onde as cooperativas de todo o país, de todas as regiões do Brasil expõem os produtos que elas fabricam. Tem muito trabalho reciclado, muito trabalho feito à mão. E a conferência nacional de economia solidária vai até o dia 30 de novembro, esse domingo.